Moradores e comerciantes do Jardim Sumaré, na zona sul de Ribeirão, estão preocupados com a situação de um cruzamento entre as ruas do bairro. Os acidentes têm ocorrido com frequência depois que o trecho se tornou rota de desvio das obras do corredor de ônibus. O problema acontece na esquina da rua Itacolomi com a Floriano Peixoto, na zona sul de Ribeirão Preto. Moradores e comerciantes já estão até acostumados a registrar os acidentes. No último deles, uma batida leve, não deixou feridos, mas provocou lentidão no trânsito logo pela manhã. Dono de um comércio na região, o Gilmarso revela sua preocupação com o cruzamento. Nos últimos meses, depois que interditaram a Avenida Independência, aqui no quarteirão acima, aumentou muito o número de acidentes. Só nesses últimos meses já foram seis acidentes aqui nessa esquina. Foram todos somente danos materiais, sem nenhuma vítima, alguma pessoa tendo que ser socorrida. Mas, antes que aconteça isso, é importante já melhorar esse trânsito. Segundo a vizinhança, os carros avançam a rua Floriano Peixoto sem respeitar a sinalização de pare, descrita na placa. A indicação no asfalto está apagada. A maior parte é a imprudência das pessoas que vêm aqui pela Floriano, porque elas passam direto pela rua Itacolomi, sem olhar para o lado certo, achando que a preferencial é deles e não é segundo a sinalização. A situação se agrava porque há sempre carros estacionados na esquina da rua Itacolomi. Isso prejudica a visibilidade dos motoristas, que correm o risco de colidir com outros veículos quando precisam avançar o cruzamento para conseguir enxergar. A gente observa aqui velocidades incompatíveis com uma via simples. As pessoas estavam acostumadas com a Avenida Independência. Todo mundo quer a mesma velocidade, a mesma fluidez, numa rua que não tem esse mesmo tipo de coisa. E aqui a solução é tão simples, porque nós temos a sinalização de pare vertical. Precisaria ter a sinalização de solo e retirar obstáculos visuais que impedem. Porque você pode ver nas imagens que todo mundo avança a rua Itacolomi, já fica no meio. Ou seja, se fizer a mesma situação que foi feita nesse lado ali, você já facilitaria muito a visão dos motoristas que trafegam aqui. O engenheiro ainda fala da importância de um trabalho de educação no trânsito e da necessidade da presença de agentes para orientar os motoristas, já que o local é a principal rota alternativa para as obras de mobilidade urbana que estão sendo executadas na Avenida Independência. A função do agente de trânsito colocaria talvez um pouco de freio a essa pressa descabida que todo mundo tem. E o agente de trânsito também poderia estar, deveria ser a função principal de orientar quando proceder nessa região. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Transerp disse que vai encaminhar uma equipe ao endereço citado na reportagem para avaliar as atuais condições e analisar quais providências serão adotadas. A empresa orienta que os condutores respeitem a sinalização e o limite de velocidade da via.